Bom dia, começando mais um Freud Explica, ao vivo aqui na TV Geração Z. E hoje, gente, vamos falar sobre arte-terapia, um assunto que eu amo. E para conversar com a gente, uma super especialista no assunto, que é a Mônica Gutmann. Mônica, muito obrigada. Obrigada, Mônica. Então, a arte em si é uma expressão da alma, da alma do artista, da alma de qualquer pessoa que se expressa através dos vários recursos, das várias linguagens artísticas. Agora, a arte no contexto terapêutico, ou arte como terapia, ela é uma linguagem que transcende a palavra, ela usa a palavra também na literatura, na criação literária, mas ela usa recursos que têm uma comunicação direta com o nosso inconsciente, que entende a linguagem da imagem. Nas nossas imagens. Nas nossas imagens, né? Nas imagens, elas conseguem colocar algo que elas até se surpreendem, né? Bacana. E aí, quer dizer, tanto o adulto como a criança, quer dizer, você trabalha esses dois, né? Não tem problema, quer dizer, qualquer pessoa pode fazer a arte-terapia. Eu sempre, sempre quando me perguntam se eu trabalho com criança ou adulto, eu digo, eu trabalho com criança de 5 a 80, porque no fundo, as nossas feridas mais profundas estão na nossa criança interna, na nossa infância. A criança capta tudo, né? E quanto mais nova, mais sensorial aquilo que ela capta, né? Sim, você falando isso, eu em divã também, eu sempre busco, obviamente, a criança machucada, porque é aí que a gente vai conseguir trabalhar e entender a raiz do problema, né? Então, eu acho essencial essa nossa criança, né? Quem é essa nossa criança, né? É a nossa essência. Exatamente. Agora, a criança ferida, se ela não é cuidada, ela é determinante nas escolhas que nós adultos fazemos na vida, né? Então, a gente acaba criando repetições de feridas por conta disso. Então, é importante cuidar da criança ferida pra ela liberar o potencial criativo dela, né? Exatamente. Quando eu falo ela, eu tô falando a gente, né? A gente, sim. E, amor, esses nossos muitos personagens, a gente tava até comentando antes do programa, como é que é isso, né? Como os benefícios de eu poder lidar com esses personagens, né? E liberar eles, isso é muito bacana, né? Então, a gente vive numa sociedade muito repressora, cheia de padrões, né? E nosso super ego já fica ali. Quer dizer, uma sociedade julgadora. Então, quantos e quantos, ou quantas partes nossas que a gente reprime porque julga não ser bacana, não ser bonito, não caber dentro do mundo que a gente vive, ser muito transgressor, ser muito... Tudo que sai, né? Tudo que sai, né? Do padrão que é estipulado é visto como... E que é manipulado, né? Que é manipulado, exatamente. Então, quantas vozes que a gente abafa, né? Quantas partes nossas que a gente não vive. Essas vozes que a gente abafa, inclusive, podem causar um terremoto, né? Exatamente. Lá pra frente, porque são fortes, né? Então, aí eu gosto de chamar de personagens porque são personagens, né? Eu gosto de trabalhar muito com bonecos, né? Você expressar com argila, com massinha, com a cara dessas vozes. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa muito tímida, né? E envergonhada, mas eu tenho uma sapeca dentro de mim, extrovertida. Que bacana, tá? Então, eu crio uma personagem que vai expressar essa minha sapeca. E ela tem vida, ela tem história, né? E às vezes, muitas vezes, essa personagem me ajuda a ser menos tímida, né? Você percebe com os seus pacientes esse processo, por exemplo, né? Quer dizer, essa personagem acaba... Porque ela existe, ela tá ali. Então, no momento que você liberta ela, você sente essa diferença na pessoa, realmente. De comportamento, de... Sim. Que bacana. Eu gosto muito de trabalhar com diálogo, né? Então, por exemplo, eu pego o boneco da minha personagem tímida e o boneco da minha parte extrovertida. E coloco eles pra dialogarem. Aí eu faço isso ou como teatro de bonecos ou na escrita. Gente, eu vou fazer terapia com ela. Porque o diálogo, se a gente pensar, diálogo é tudo, né? Com certeza. A nossa mente tá em diálogo. Agora, quando a gente não consegue dialogar, aí vira bagunça. É. Isso a gente pode pensar até em termos coletivos, né? Sim. Em termos de países, em termos individuais. Mô, por falar em coletividade, em conceito coletivo, né? As pessoas têm essa curiosidade, me escrevem muito, pedindo um pouco de Jung, né? Sai um pouco de Freud, fala um pouco de Jung, né? É, sem entrar muito em detalhes, mas como é que você poderia explicar pro nosso público a questão de arquétipos? Que é uma dúvida que é bem comum, né? Olha, existe o nosso inconsciente pessoal, né? Que mesmo esse inconsciente pessoal já é tão desconhecido, né? Já traz, quer dizer, informações aí, né? Que a gente passa a vida buscando, né? Agora, e expressando e manifestando, às vezes sem perceber, né? Agora, os arquétipos, eles estão no inconsciente coletivo, né? Eles são símbolos do coletivo, né? Que servem pra todos nós, que fazem parte da nossa história, que fazem parte de algo maior. Aí a gente pode entrar na questão de cultura, de... De cultura, de estrutura, né? De ser humano, de... Não sei como é que vocês poderiam usar, mas a nível de self, a nível de todo. Tá. Aham. Bacana. Agora, me fala uma coisa, tem um curso seu, não sei se é esse que você vai dar amanhã, que eu achei muito interessante, que é pra mulher, né? Que é a alma feminina, né? O que que você explora nesse curso? O que que a mulher percebe dela? O que que o curso aborda? Olha, o curso em si vai ser uma oportunidade de expressão, né? Porque as mulheres são, apesar de fortes, são muito feridas, né? Feridas até por conta dessa estrutura da nossa sociedade, que é uma sociedade patriarcal, né? Aham. Rígida. E a mulher, por mais que ela ocupou e venha ocupando espaço, ainda é de uma maneira muito patriarcal. Ah, sim. Muito masculina. Sim, sim. Então, o feminino, ele tá querendo, né? Sair. Sair, e ainda não encontrou o jeito direito, né? Então, a ideia é o encontro de mulheres. Tá. E eu vou propor algumas atividades arteterapêuticas pra que elas possam expressar, né? Essa necessidade de vir ao mundo de uma maneira harmônica, né? Não... Deve ser muito interessante, né? A que você tem? Amanhã você tem, né? É, amanhã. De nove, sábado, das dez e meia às treze. Ainda tem vaga pra quem se interessar? Na Livraria da Vila. Então, por que na Livraria da Vila? Porque eu vou usar recursos literários, né? A expressão vai ser poética através da criação literária, né? Eu uso, até por ser escritora, eu uso muito a criação literária como recurso terapêutico. E aqui eu tô vendo o outro, só uma coisa, amor, quer dizer, quem tiver interesse, estiver assistindo agora, pode escrever. Pode ligar na Livraria da Vila. Na própria Livraria da Vila. Da Tradique em Coutinho. Tá, jóia. Isso é só pra mulheres, viu, gente? Esse só. Em geral, eu não separo mulher de homem, mas esse... Esse é, mas é interessante, é. Eu gosto da mistura, né? Do... Sim. Do yin, do ian, das duas energias, mas aqui especificamente. Aqui é interessante também, olha, as vozes do coração. Arte, terapia e criação literária nos caminhos da inspiração. Então, a gente fala muito do cérebro, né? E o nosso coração, ele decide muito. A gente escuta pouco, às vezes, né? A gente tem uma tendência a racionalizar. A vida, né? E não se dá conta do poder que tem mesmo o nosso coração, né? Dizem, né? Até que o coração tem neurônios. Que interessante, gente. As vozes e o silêncio. As vozes do coração. A consciência ou despertar a alegria. A coragem ou a ação do coração. A gratidão e a celebração. Que bonito isso. Que são manifestações do coração, né? Aham. Bonito você trazer isso pra pessoa. Realmente, quer dizer, ela voltar a ter esse autoconhecimento, entrar em contato com ela mesma, né? Eu acho que esse trabalho é muito interessante. Porque a gente acaba se perdendo, né? Sim. É muito fácil. Com esses rótulos, esses... Né? Esse... Eu preciso ser isso. Esses papéis que a gente cria, né? A gente fica... No dia a dia. O papel fica grudado, né? A persona fica grudada. Fica grudada. É que tem aquele... Você que trabalha com teatro também. Exatamente. É muito fácil. Tem aquele trecho do Fernando Pessoa, que eu acho muito interessante, que ele fala que quando eu quis tirar a máscara, ela estava grudada a cara. Quer dizer, ele não conseguiu mais, né? E a gente vê tanta gente se desequilibrando mesmo, surtando mesmo, né? Por conta disso. Ah, sim. Quer dizer, será que o que eu estou representando, né? Quer dizer, sou eu mesmo, eu tô indo aí, né? Seguindo o rebanho e fazendo aquilo que me dizem que é correto. Mas será que pra mim é correto? É aquilo que... Né? A nossa essência. Eu acho tão importante, né? E aqui, amor, deixa eu ver. Aqui tem outro workshop. Gente, eu tô adorando muita coisa aqui. Esse vai ser em agosto só, mas também é... Também é feminino, né? É, mas esse é num sítio, na terra, né? Que delícia. Fazendo um trabalho do feminino com a terra mesmo. Ah, esse eu vou querer. Olha, expressando a natureza da terra e do feminino. Através da criação literária. A criação literária tá sempre nos meus cursos, né? Porque eu... Você conseguir colocar em palavras é muito importante também. Mas a palavra da alma, né? Não a palavra racional. A palavra poética. Essa questão da criação literária, depois a gente vai falar dos seus livros também. Como é que é, quer dizer, existe uma forma de você contar uma história? Né? Como é que é esse processo? Quer dizer, você ensina isso também? Como contar uma história? Ou como é que é esse processo de contar a história e como o outro recebe? Então, eu não ensino contar a história porque a gente não ensina, né? Eu acho que cada um tem o seu jeito de contar a sua história. Então, a ideia é as pessoas descobrirem quais são os meus jeitos. A verdade, a gente não tem um jeito único também. Sim, sim. A gente não tem uma história única. Então, é muito interessante quando a gente olha pra trás. Quantos e quantos jeitos... A gente já contou a nossa história de vida. A nossa história de diversas formas. A gente vai ressignificando, né? Se você tá mais deprimido, você vai contar de um jeito. Se você tá mais... Exato. A medida que você vai também tomando mais consciência. E às vezes ela vai se modificando mesmo, né? Então, são infinitos os jeitos de contar a história. Então, na verdade, o objetivo é justamente esse. Quer dizer, através de como contar uma história, eu estar em contato comigo e perceber... Isso. Tá. Como é que eu conto as minhas histórias? De que jeito que eu quero contar as minhas histórias também? De que jeito que eu quero também. Isso é interessante, né? Porque às vezes eu acho que eu tenho que contar de um jeito, não. Que jeito que eu quero contar. Que bacana. Nossa, eu tô adorando isso. É a minha cara. Então, temos caras parecidas. Temos caras bem parecidas. Vamos ver, já que entrar no... Tem o Eduardo. Bom dia, o programa de hoje está espetacular. Parabéns e obrigado por nos beneficiar com esse bate-papo tão esclarecedor e tão interessante. Estou adorando a doutora Mônica. E gostaria de lhe perguntar como reconhecer o tipo de arte adequado para cada tipo de paciente. Será que o paciente sabe sempre qual é a melhor expressão artística para a sua recuperação? Ótima, ótima pergunta. Às vezes, o paciente sente o que é melhor para ele. Não sabe aqui racionalmente, né? Ele sente. Então, ele sente vontade de mexer com a argila, porque talvez precise expressar algo mais agressivo, mais... Ou, às vezes, com a aquarela, né? Isso aí você deixa... Essa escolha é dele? Não, então, às vezes eu deixo. Às vezes sim, às vezes você direciona. E, às vezes, eu acho que é importante direcionar, dependendo do que a gente vai trabalhar. Quais as possibilidades? Aí, tem argila, você trabalha com a mandala também? Eu trabalho com mandala, eu trabalho com argila, eu trabalho com aquarela, guache. Eu não uso materiais tóxicos, então eu não uso tinta óleo, por exemplo, né? Que tem cheiros muito fortes. Uso muito tecido, pano para fazer bonecos. Tá. Uso música, né? Eu tenho instrumentos musicais, então a música também acaba fazendo parte. E a escrita. E biscuit. Tem esse material, sabe? Biscuit, a porcelana fria. Sim. Eu gosto massinha de modelar, biscuit, porque o biscuit, ele fica durinho, né? Então, dá para fazer bonecos que permanecem. Ai, que bacana. E o improviso materiais. As vezes coisas que eu vejo na rua, plantas, né? O bacana é que a gente vai criando materiais também, né? Ai, que bacana, nossa. Aqui tem a Mariana. Ela diz o seguinte, não ficou claro para mim se a arte é um instrumento que irá... Explorar o inconsciente e o consciente da pessoa. Isto é, seria o caminho da investigação do terapeuta ou se a arte é o caminho da cura? Liberando as expressões que serão interpretadas pelo terapeuta. Olha, eu acho que são as duas coisas, né? Você libera muita informação... Bom, a expressão artística são símbolos, né? E você põe para fora essas imagens, essas expressões e depois ele retorna para dentro. A partir da tua elaboração, da história que você conta. É sempre esse processo, né? Isso vai trazer um autoconhecimento e... O que pode até, é que a palavra cura também é muito absoluta, né? Sim, sim. Mas leva à transformação. Quer dizer, traz o alívio... Eu fico imaginando aqui se de repente eu tenho um personagem que eu não coloco para fora, né? Quer dizer, isso deve me trazer um enorme alívio, uma catarse até, né? Eu consegui tirar esse personagem e vivenciar ele, se ele está há tanto tempo comigo, né? Exatamente. E a criatividade é fundamental na vida, né? Então, você sentir essa possibilidade de criação é muito importante, mesmo que seja através da arte, né? Mas ela é uma criação. Mesmo, Mô, quando a gente faz só a arte, por exemplo, eu lembro a questão do teatro, já existe por si só. A arte já traz esse autoconhecimento, então é algo automático. Sim, se incorpora, né? Se incorpora. Então, por isso que eu acho a arte-terapia assim, fascinante, porque você junta a arte com o processo do conhecimento também, do terapeuta que está, né? Bacana. Eu queria falar do Armandinho aqui também, no próximo bloco, seus livros, né? Então, vamos fazer assim, vamos entrar no intervalinho e a gente já volta. Música 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 Música